5 e meia da tarde aqui em Teresina final de tarde caliente e vamos de blog aqui no açaí atacadista vocês gostam né vamos já já fazer um longo passeio vendo preços vendo frutas verduras e batendo aquele nosso papinho gostoso e o movimento grande gente afinal de contas faltam apenas dois dias para a data maior do calendário católico oi eu já tô conhecido no supermercado gente que eu entro de cara lisa olha as bebidas lácteas 1,65 o tadinho um dia vão me contratar vamos lá para o que importa o que me interessa hoje são frutas e verduras principalmente as frutas que eu quero fazer minha ceia com a mesa tropical chiquérrima olha lá banana prata 6 e 35 mas a banana não fica bem para o que eu quero pronto pedras de ju eu devia ter pego um carro mas eu vou fazer o seguinte eu faço o blog e depois depois eu venho ver olha as maçãs estão com preço bom então bonitas olha selecionadas tem a de 17,90 também maiores a cenoura necessária vamos lá nas frutas mais caras é ali naquelas prateleiras eu queria assim uns caqui umas ameixas as uvas eu já comprei deixa eu dar a volta aqui olha como tá tudo verdinho alface crespa 2,95 tudo novinho fresquinho as pitaias a pitaias chiquérrimas é decorativa tá 36 olha como tá bonita olha como tá bonita vale umas 5 para compor a mesa a pera portuguesa tá com preço bom 12,95 15 a ameixa tá com preço joia também 17,50 olha bem madurinha deixa eu ver o que mais tangerina tangerina 16,80 essa tá salgada opa desculpa mas tem poucas opções uns morangos eu queria fazer assim bem colorida as romães as romães estão lá olha não tem o preço depois eu vejo vamos lá aquela volta bacana vamos ver preço de peru ai um peru um peru bem gostoso se bem que eu gosto mais do chester aqui são hambúrguer o peru tá por aqui gente onde tá aqui seu natal pede peru sadia e o quilo tá 29,99 30 reais o quilo do peru ai tem já eu até acho que baixou um pouco deixa eu ver aqui é com capacete gente é uma tristeza eita gente eu faço a comade olha 119 tem de 119 olha visão que aqui tem meu deus aqui deixa eu ver tá meio que complicado o peso três quase quatro quilos olha 119 um quilo novecentos novecentos e oitenta gramas tá bacana vamos ver aqui o chester o chester mais suculento gente eu costumo temperar ele novamente e deixar marinando de um dia para o outro tá 118 o quilo tá mais caro que o peru tá 31 esse aqui de três quilos e setecentas gramas tá custando 118 e 36 olha tem mais barato tem mais barato também tem o da perdigão que tá vinte e sete e quarenta e nove e esse vem é temperado com azeite e ervas tem mais tem mais em conta ainda deixa eu ver a mais aqui a ave aquele frangão grande tá caro a ave congelada perdigão tá vinte e seis e quarenta e nove tá cara olha então tal que uma com três quilos e setecentas e setenta e quatro tá saindo praticamente a cem reais quase o preço de um peru ah não aqui é o chester deixa eu ver menina é o chester que tá vinte e seis e quarenta e nove a ave congelada agora sim a ave congelada sadia tá dezessete e quarenta e oito o quilo daqui olha então eles estão em torno de cinquenta e sete sessenta e oito vale a pena eu vim pegar uma com certeza dessa vez eu não vou sair gente fingindo que esqueci o cartão não eu trouxe ali tem também ave congelada o peru ai tem peru até de vinte e seis e quarenta e oito quilos é só gente correr o olho no balcão que existe várias ofertas as vezes a gente abre o primeiro frizz e vai logo comprando e perde olha tem de cento e vinte e três tem tem de cento e sete tem de cento e dezenove já deixaram um aqui de cento e vinte e quatro tem de cento e vinte e quatro tem de cento e quatro preços e vamos continuar aqui com nossa nosso turno açaí atacadista Vamos ver aqui Tem ave congelada Seara, festa De R$29,98 Olha Tem desossada e temperado Deixa eu ver aqui De R$70 O capacete atrapalha Olha Meu Deus, o capacete já caiu Foi dentro do freezer Gente, espera Aqui R$70,81 São R$2,362 O quilo está sendo vendido A R$29,98 É o Fiesta desossado E temperado É aquele frangão macio E suculento Uma beleza E vamos seguindo Lá a sessão de queijos Os presuntos Deixa eu ver aqui Que caminho seguir Vamos ver bebidas O certo é que arranjamos justificativa Para permanecermos juntinhos Barraqueiros E mais tarde tem A confraternização dos barraqueiros Barraqueiros que eu digo São aqueles ambulantes Que durante o ano Ganham a vida Com suas barracas De comidinhas De bebida Panetone Lá naturalmente Os barraqueiros no bom sentido Aqueles que fazem barraco Não Se bem que toda a classe Tem os barraqueiros mesmo De fazer barraco Mas a confraternização De hoje É com os barraqueiros Os vendedores ambulantes Claro que lá tem muitos barraqueiros Também no outro sentido Aí lá na frente É os refrigerantes E bebidas Ontem estivemos lá Na chegada do Papai Noel Da Coca-Cola Foi uma beleza E hoje à noite Estaremos juntos Novamente lá Na confraternização Dos barraqueiros Uma beleza É enorme também O açaí Olha Chegamos às bebidas Aqui o Chivas 89,90 Já tomei muito Hoje em dia Eu prefiro uma vodka Mas olha aqui Precinho razoável 89,90 As cervejas As cervejas A Hennick 5,79 A unidade É uma das mais caras Aqui a Eslova É popular Mas é boa também É só não exagerar O preço está ótimo O preço está ótimo 11,49 Olha Isso aqui É a pedida Lá na Caipirosca Dos barraqueiros Hoje Olha a Eslova 11,49 O litro Vamos seguindo Aqui gostosamente Vendo os aguardentes 51,989 A famigerada A famosa Pitú 11,90 A hipioca 20,90 Essa hipioca Mestre Cachaça Que é um Já é um aguardente Mais refinado Está custando 23,90 Deixa eu abrir a imagem Pronto Para pegarmos Com mais abrangência As bebidas Essa daqui Que com duas Dózinha Você já está Fogosa Está 3,59 Eita Essa daqui É da Boa Prata Vamos seguindo Por aqui Olha A sessão de bebida É grande É variada A montila Que já foi Tão É Consumida Em épocas Atrás E ainda É Está custando 28 reais A unidade Tanto A A carta Cristal Como a Carta Branca Aí tem Os Xaropes Os Licores A Vodka Sky É a Que nós Vimos Em um Outro Vlog Já lá No Atacadão Aqui Está custando 50 Reais E 59 Olha cá Para lá Muita cerveja Muita latinha Vamos ver Quanto é que está A latinha de Skol 2 e 2 e 79 E o Fardo O Pacotinho Onde é que tem O preço Deixa eu Buscar Aqui Gente Aqui Só tem Preço Olha Só tem Preço Da Unidade Da Latinha Ah Está Aqui A Reine Aqui A Partir De Doze Unidade A Caixa Com Doze Sai 57 48 Agora Da Skol Eu Não Identifiquei O Preço Deixa eu Voltar Aqui Pronto A Caixa Com Doze 33 48 Ai Uma Delícia Skol Para Minha Preferida Vamos Seguindo Já Em direção A Saída Aqui Novamente A Reine Aqui 5 79 E a Caixa Com 24 Deixa eu Fechar Aqui Para Vocês Me Ajudarem Olha A Caixa Com 24 138 Uma Beleza E Olha O Movimento Bom E A Tarde Está Indo Embora E Já Já Anoitece E Mais Tarde Estaremos Juntinhos Na Confraternização Dos Barraqueiros Vai Ter Várias Atrações Bandas Locais E Tudo Bem Meus Queridos Aqui Eu Fecho Esse Vídeo Daqui A Pouco Nós Estaremos Juntos Novamente No Complexo Cultural Ponte Estalhada Um Grande Beijo No Coração E Até Lá Assim Dê O Like Ajude O Nosso Canal A Crescer Até Lá Então Bye